Tchau, 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 t não tem jeito né é para ter vida essa maquiagem mas com ela que não tem jeito eu prometo que da próxima vez eu faço e o que ninguém se machuca da rua pois é né então vamos lá hoje tem resenha de um produtinho que eu comprei em uma promoção muito doida na loja que eu posso comprar sempre que é a cara cara casa caiada não vai sair essa resenha hoje não mas vamos lá né bom gente eu comprei e minha cadeira tá rangendo eu comprei na promoção de cinco reais cada produto mas ele custa mais ou menos a hidratação custa 11,99 e peraí 14,99 levinho tá que é da carlis tá que esse aqui que é o duro de resgatar a mão é um levinho de reconstrução e o que maria posso gravar e que a minha tia machucar eu vou botar a pede tá bom posso falar agora pode então senta ali aqui na cama tá obrigada faltando o assunto dos creme pois é eu comprei o levin tá que é o duro de resgatar o levin reconstrução e a máscara também duro de resgatar da da que ele lhe disse né acho que é que ele lhe clé beleza que completa de 250 gramas tá e tava na promoção lá de cinco reais e resolvi trazer os dois cada um eu paguei cinco reais mas o preço normal dele como já falei um é 14 e o outro é 11 tá vamos falar desse levin primeiro o levin desde quando eu comprei eu tô gostando muito pera aí nanã em eu tô gostando muito do levin tá é eu uso levin quando eu uso mais é secador chapinha é que eu uso levin mas eu gosto de passar também tô gostando de passar também o levin sem precisar fonte de calor então eu lavo meu cabelo com shampoo hidrato normal e quando antes de eu colocar na toca eu gosto de passar um pouquinho dele molhado e eu tô gostando muito resultado que tá dando nos meus fios tá deixando mais alinhado depois que eu tiro da touca maravilhosamente apaixonada por esse levin ele disse aqui que é um levin reconstrução para cabelos porosos quebradiços e quimicamente danificado não contém vasilina corante sal parabéns e silicone tá ele contém proteína da seda tá esse aqui é um pó de 250 gramas também certo e eles falam aqui que era para manter os cabelos maravilhosos do dia todo o levin reconstrução que eles vem com tudo proporcionando brilho e blindagem aos fios conservando seus cabelos hidratados e sem frizz é o queridinho da hidratação tá ele contém proteína da seda forma um filme natural resistente com ação hidratante e condicionante antifriz selagem dos fios e possui efeito oxidante possui ação antibacteriana proteção contra os raio UV propriedade selantes e de fibra capilar cobre os fios sem engordurar selando as cutículas danificadas acima de tudo proporcionando brilho tá como eu já falei ele não contém sal parabéns com os silicone vasilinas e nem corantes certo é uma dica para vocês eu gostei muito eu nunca tinha usado dela é vindo essa marca da da que que ele disse eu acho que eu nunca usei nenhum produto dessa marca tá e ela vai falar da máscara eu toda a mão que eu lavo meu cabelo como lá no cabelo duas vezes na semana eu estou usando ele dessa forma não tô usando ele diariamente não eu passo ele ainda no cabelo úmido e quando meu cabelo seca eu venho com minha touca bonitinha tá e olha como é que tá eu pensei que ia ficar pesado mas não ficou cabelo fica bem soltinho e hoje eu fiz uma reconstrução fazia tempo que eu não fazia reconstrução nos fios eu tô suando né fazia tempo que não fazia uma reconstrução nos fios já tinha mais um mês que eu não tinha feito e eu usei a máscara tá da credilice essa daqui que é é o duro de resgatar tá ela fala que é uma máscara reconstrutiva para cabelos porosos quebradiços e quimicamente danificados tá também não contém vaselina corante sal parabenos e nem silicone tá e também ela é da proteína da seda ele é o que me reconstrutou tá bom tem as mesmas é proteína que a proteína da seda o que tem nesse daqui tá e ela é uma atuação de três minutos do banho tá super cheirosa e eu usei hoje ela no banho tá atuação de três minutos e eu não gravei para vocês porque não deu por isso que eu não gravei o passo a passo para vocês tá eu usei ela três minutos no banho lavei meu cabelo com shampoo eu tô usando o shampoo sete ervas da gota dourada e junto com eu tô usando um antiqueda da nascar que vai ter resenha deles para vocês também certo e deixei agir por três minutinhos certo enxaguei e condicionei quando tava passando essa no cabelo ela não é daquela ação que você consegue desembaraçar o cabelo totalmente com ela não é muito desembaraçante não isso foi que eu achei mas depois que secou você sente que o cabelo ficou sub reconstruído e olha o brilho que ela deu nos cabelos olha isso e meu cabelo já tá necessitando passar energia eu só acho né ela deu brilho é com eu achei uma ótima reconstrução nos fios e alinhou bastante e pode pedir a seu cabelo pica para amanhã e de novo do shopping tá posso continuar posso continuar pode obrigada e o cabelo ficou super levinho quando eu coloquei o cabelo na touca pera aí na não quando eu coloquei o cabelo na touca eu senti o cabelo estava pesado mas agora que eu tirei como ele está super levinho bem hidratado gostei bastante do resultado dessa hidratação deu brilho maravilhoso nos fios certo amei 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 meu cabelo tá enorme amei aí o resultado da hidratação que é a duro de resgatar daquele listar é uma dica do vocês desse produto tios que eu ainda não tinha usado mas tava doida para experimentar certo aqui pra vocês uma dica maravilhosa tá e como eu falei eu comprei lá na caia caiada tá na promoção de cinco reais desses produtivos ainda tá na validade até estranhei o eles botaram assim essa promoção de produtos tem vários anos da daquele list e eu olhei a validade e ainda está na validade vai até 2020 certo então foi promoção deles mesmo lá então é isso meus amores de quinha para vocês e se você não é inscrito no canal se inscreva tem uma cabecinha ali que vai aparecer no vídeo né amor se inscreve no canal desse like para você saber que você tá gostando de mais um vídeo certo para que você fala tá ativa o sininho e maria quer falar fala maria você vai você e se você de cabelo aqui na minha tecinha de buí tem buí tá cheio de coisa aqui aqui é roxo rosa e e amarelo azul verde e amarelo e eu já entendi que eu vou fazer uma coíris no seu cabelo mas deixe minha tinta rosa aqui que é para pintar o cabelo senão essas minas me matam para pintar esse cabelo de rosa e o seu é roxo tá vamos dar tchau as minas fica assim um beijo e cheiro até mais mas fique com deus bye bye que eu fui tchau 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 tchau